Em comemoração ao Dia do Farmacêutico, celebrado dia 20 de janeiro, foi realizado hoje um seminário sobre as novas atribuições do farmacêutico e a importância deste profissional. Automedicação foi um dos temas abordados no evento do Hospital Universitário, voltado para farmacêuticos e estudantes da área. A discussão aconteceu em alusão ao Dia do Farmacêutico. Buscar por esse profissional deve ser a opção quando houver dúvidas quanto ao uso de medicamentos. O risco da automedicação é a utilização inadequada do medicamento e esse medicamento pode vir a ser nocivo à saúde do paciente. Então, para isso, temos em todas as farmácias um profissional que é capacitado para prestar orientação associada e relacionada a esse medicamento. É importante que todos os estudantes saibam desses serviços e o que a gente possa oferecer à sociedade. Levar conhecimento também para as escolas e aproximar o profissional da comunidade e alertar sobre automedicação foram os objetivos dessa ação. A profissão farmacêutica tem avançado muito em novas áreas e hoje o que está se buscando, o Conselho Federal e todas as instituições é ampliar a atuação do farmacêutico como farmacêutico clínico.